Saudações, antarianos e antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre o Stargerion, o sangue do dragão. E aí, galera? Tô aqui de volta pra mais um Destrinchando Game of Thrones. Já vou deixar aqui o link pra você ver o vídeo passado, tá bem aqui. Vocês vão ver que é um efeito dominó no vídeo passado, você vai passar pro outro vídeo e daí você vai pro outro vídeo e você vai assistir todos eles porque você quer entender sobre Game of Thrones e você é uma pessoa boazinha e vai assistir tudo até o final. Pra vocês entenderem um pouquinho sobre tudo que eu vou falar, vou contar um pouquinho da história deles sem entrar em muitos detalhes, pra vocês entenderem como que os Stargerions se tornaram a maior dinastia que já existiu. Bom, pra começar, os Targerion, como todo mundo deve saber, eram de Valyria. Eles eram uma das chamadas 40 famílias de Valyria, que eram as famílias nobres que controlavam dragões e a porra toda em Valyria. Mas eles não eram uma das maiores famílias que tinham lá, eles eram uma família até modesta. O que que aconteceu com eles pra eles se tornarem essa família foda? Dênis, a sonhadora, ela teve um sonho profético de que Valyria iria acabar se perdendo, não se perdendo tipo, ah, errei o caminho, se perdendo de fodeu, acabou tudo aqui e não tem mais nada nessa porra agora porque fodeu. E daí o pai dela, o Lorde da casa Targaryen na época, Inar, ele acreditou no sonho da filha e decidiu tirar todo mundo dali e levar pra Pedra do Dragão. Eles levaram 5 dragões com eles, entre eles o Balerion, o Terrível, que é o maior dragão, não só de Game of Thrones, como o maior dragão da ficção também. Ele é muito grande, ele é maior até que o Smog. 12 anos depois disso, houve a perdição de Valyria, né? Houve lá uma treta muito louca, a erupção de um vulcão, fodeu tudo, morreu todo mundo e os Targaryens se tornaram a única família a controlar dragões no mundo inteiro. Depois de um século disso daí, eles até tinham pensado em voltar pra Valyria e reconstituir tudo isso daí, aí chamaram o Aegon, o Conquistador, né? Ele ia se tornar o Conquistador depois. Ah, vamos lá voltar pra Valyria, ele falou, não, eu não vou voltar pra Valyria, eu tenho planos maiores. E daí ele pegou o seu dragãozinho, Balerion, montou nele, pegou suas duas irmãs, cada uma montou em um dragão. Ele pegou literalmente elas, inclusive, porque ele se casou com as duas, mas isso é história pra outro vídeo. E daí ele decidiu unificar o Westeros em torno dele mesmo, ele iria se tornar o monarca mais foda de todos os tempos. E ele unificou o Westeros montado em seu dragãozinho, Balerion, e daí os Targaryens se tornaram a maior dinastia que o Westeros conhece. Já começando agora as crenças e mitos, eu vou começar a falar sobre a loucura Targaryen, que é a mácula da família. Os Targaryens são muito conhecidos por isso, inclusive o mais conhecido deles é o pai da Daenerys. Pode ser que seja pai, assista aqui o vídeo que vai aparecer aqui, e daí você vai entender o porquê que eu disse que pode ser que seja pai. Mas enfim, esse cara é o maior símbolo da loucura Targaryen. Ele teve até o nome de Rei Louco, Aerys Targaryen, ou Aerys II, aí eu não sei como que vocês preferem chamar. Esse cara era muito louco, muito louco mesmo, o cara queimou o pai do Ned Stark, que matou o irmão do Ned Stark também, e fez um monte de loucura. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é o símbolo da loucura, porque o cara é totalmente louco. E isso inclusive é um feito pra ele, né, porque numa família onde todo mundo é conhecido por ser louco, não todo mundo, mas muitos são conhecidos por ser louco, você conseguir se destacar esse ponto é porque você é realmente muito louco. Outro também que é conhecido pela loucura é o Viserys, o irmão da Daenerys. Apesar dele não ter tido nenhuma loucura, assim, tipo, de igual ao pai dele, mas a Daenerys e o Lyrio Mopatis, os dois, diziam que o cara era louco. A gente pôde ver na primeira temporada que o cara era realmente louco, bem louquinho mesmo, acho que ele puxou o pai. Inclusive tem muita gente que acredita que a Daenerys pode ficar louquinha também, porque ela tinha o pai e o irmão loucos, apesar de não ter nenhuma prova que o Rhaegar era louco, ele parecia ser um cara super legal. O legal é que essa inclinação aos Targaryen à loucura gerou até uma frase, ela é falada pela Cersei, se eu não me engano na segunda temporada, e ela é falada pelo Sir Barristan, inclusive. A frase é a seguinte, Cada vez em que um Targaryen nasce, os deuses lançam uma moeda e o mundo todo prende a respiração para saber de qual lado ela vai cair. Não quer dizer, ou vai ser são ou vai ser louco. Claro que não é uma proporção adequada, porque tinha muito mais gente dos Targaryens são do que louco, mas tinha muito louco. Então essa é uma crença que é verdade. Os Targaryens realmente são conhecidos por ser louco, e isso se deve muito provavelmente às relações incestuosas que eles tinham, que era muito comum na casa da Targaryen. Agora mais uma outra crença sobre os Targaryen, que é que eles são imunes a doenças. Essa crença nasceu quando a Daenerys, ela está indo com um ser de orar num lugar onde está cheio de doente, e daí ele está super preocupado com ela, e ela fala, ah não se preocupe, eu sou o sangue do dragão, e um dragão nunca fica doente. E daí todo mundo começou a aceitar isso como verdade, como se os Targaryen realmente nunca ficassem doentes. Bom, esse é o primeiro mito que eu vou falar aqui para vocês, os Targaryen ficam doentes sim, e a gente tem provas disso. Inclusive essa teoria de que os Targaryen não ficam doentes, elas são usadas para defender a teoria de que o Tyrion é um Targaryen. Isso, se vocês quiserem, eu posso explicar em um outro vídeo, eu ainda não fiz o vídeo dessa teoria, até porque eu não gosto muito dela, mas se vocês quiserem, eu explico numa boa. Eles usam isso para explicar, porque quando o Tyrion vai na série lá para a Valyria, e ele não pega escamagris, ou escamagris, não sei como você preferir chamar, ele não pega essa porra, e daí a galera fala, ah, porque ele é um Targaryen, daí ele não pode pegar a doença. Mas os Targaryen, eles ficam doentes sim. Então, esse não é o motivo por ele não ter adquirido ou contraído escamagris. Um exemplo bom para eu dar aqui para vocês, para que vocês se convençam de que o Targaryen fica doente, é o nosso querido e amado Mestre Aemon. Mestre Aemon, ele fica doente e morre. Na série, não ficou muito bem explicado isso. Ele morre de causas naturais. Então, a gente entende que também é por doença. Mas, nos livros, fica bem evidente que ele morreu, porque ele, enquanto ele está indo para a Vila Velha, com o Sam e a Goiva, como foi traduzido no livro, que é a Gile, né, na série, enquanto ele está indo, ele acaba sendo exposto a algumas intempéries, e daí ele fica dodói e acaba morrendo. Infelizmente, Mestre Aemon morre, mas enfim, esse é o motivo para a gente continuar acreditando que os Targaryen ficam sim doentes. E tem outra, é isso também ligado ao Mestre Aemon, o irmão do Mestre Aemon, o Dairon, o Dairon, Dairon, foda-se, você chama como você quiser, esse cara morreu de sífilis, ele contraiu sífilis e morreu. Mais um que consegue ficar doente e ir para o Belenel, então os Targaryen realmente ficam doentes, isso é um mito. Mas caso vocês ainda não tenham se convencido, vamos colocar um pouquinho mais perto do que a gente conhece, que é a Daenerys, o pai dela, o Rei Aerys, não era doente, bom, de certa forma era porque era louco. Mas o pai do Rei Aerys, o Jhaerys, ou Jhaerys, Jhaera, esse cara, inclusive, ele é descrito como doente, já na descrição de personagem fala que ele é doentio, então um Targaryen é doentio, é só para ratificar aquilo que a gente já vem falando, inclusive ele morreu depois de reclamar de uma falta de ar súbita. Outra crença que a gente tem sobre os Targaryen é que eles são imunes ao fogo. Quando isso começa? Quando a Daenerys, o irmão dela, está sendo coroado pelo Khal Drogo, ela olha para ele e fala, não, o dragão de verdade não é queimado, não pode ser queimado. Isso daí é ratificado quando a Daenerys, ela vai lá na pira onde o Drogo está queimando, e daí ela entra com os três ovinhos de dragão dela, daí ela sai de boas, tranquilaça, com os três dragãozinhos lá, no colinho dela. Muita gente já assumiu isso como verdade, fala, pô, então os Targaryens realmente são imunes ao fogo. Isso inclusive é utilizado para refutar a teoria de que o Jon Snow possa ser um Targaryen. E aí eu deixo aqui o link para você assistir o vídeo onde a gente fala sobre isso. A verdade é que os Targaryen não são imunes ao fogo, isso é uma crença, e a gente entende porque ela acabou sendo disseminada, mas os Targaryen não são imunes ao fogo. Um bom exemplo disso é a própria Daenerys. Na série isso não aconteceu, mas nos livros isso acontece. Quando a Daenerys vai montar no Drogon, na Arena e Meereen, ela tenta domar ele, ele não quer ser domado, é claro, e daí ela vai, pega uma varetinha, começa a bater nele, e daí ele vai e joga fogo nela, ela se esquiva, e daí ela acaba perdendo os cabelos, ele queima os cabelos dela, ela fica carequinha, até que ela consegue montar nele. Aí tipo, ah, mas ela não se queimou, ela perdeu os cabelos. Quando ela vai chocar os dragões nos livros, ela também fica sem cabelo. Realmente. Só que se ela não se queima, por que caralhos então ela foi desviar do dragão? Não tinha necessidade disso, ela podia só ficar paradinha lá, fogo não ia fazer absolutamente nada com ela. E daí ela se esquiva porque ela se queima. Então, os Targaryen não são imunes ao fogo. Outra dessas é o Mestre Aemon. O Mestre Aemon quando morreu, ele foi cremado, né? Aliás, todos os Targaryens são cremados quando morrem. E daí o cara foi cremado, queimou tudinho, ficou de boa. Aí fala, ah, mas é porque ele morreu. É, mas isso inclusive é uma das teorias que a galera acredita que é a volta do Jon, mas isso não faz sentido, porque os Targaryens mesmo foram queimados e todos queimaram. Então, se achar que o Jon vai voltar, ah, não, vou botar fogo nele, ele não vai pegar fogo porque ele é um Targaryen. Vai pegar fogo sim, ele pode ser o que for, ele vai pegar fogo. O caso legal pra gente citar aqui é o caso do Aerion, ou Aerion, chama-a viva. Esse cara era louco, né? Comum na casa do Targaryen, a gente já falou sobre isso. E ele acreditava que ele era um dragão preso na forma humana. E daí ele acreditava que quando ele fosse ingerir aquela substância fogo-vivo, lembra do fogo-vivo na segunda temporada que o Tyrion usa lá pra destruir a frota dos Tênis? Então, ele acreditava que se ele ingerisse aquilo ali, ele ia se libertar, ele ia virar um dragão mesmo, na forma de dragão. Não preciso nem dizer que ele morreu, e por isso a gente utiliza aqui esse exemplo pra mostrar que os Targaryen não são imunes ao fogo. A prova derradeira disso é o próprio George R. R. Martin, ele já respondeu várias vezes isso, e muitas pessoas perguntam, ah, mas os Targaryen são imunes ao fogo? Ele fala, não, peraí, os Targaryen não são imunes ao fogo. Aquilo que aconteceu com a Daenerys lá na Pira do Drogo foi um ato isolado, mágico e único. Então, o próprio George R. R. Martin já disse que não tem esse negócio de Targaryen ter imunidade ao fogo. Eles só suportam temperaturas mais altas do que o normal. Por exemplo, a gente suporta 40 graus, eles vão suportar, sei lá, 55. Então, mas não quer dizer que eles consigam pegar fogo, não tem nada a ver. Então, isso é um mito. Outra crença que a gente tem é que só os Targaryen podem domar dragões, e isso é um conhecimento comum em Westeros, onde só quem tem o sangue do dragão pode domar dragões. Em A Dança dos Dragões, a gente tem um pouquinho mais de informações sobre isso. A história é que o príncipe Jacerys Velaryon, ele percebeu que a facção dele tinha muitos dragões, mas tinha poucos montadores de dragões. Então, ele passou a oferecer títulos, riquezas e terras para as sementes. Se você não sabe, sementes eram como eram chamados os Targaryen, que eram bastardos e não eram reconhecidos. Daí, ele começou a oferecer isso tudo para essas sementes, para que elas pudessem domar os dragões, e assim fortalecer a facção dele. Quatro foram bem-sucedidos nessa missão. Os quatro são o Hugh, o Martelo, o Uf, o Branco, a Dama de Roo e a Menina, Nettles. Os três que eu citei, os três primeiros, eles eram... tinham as características valirianas comuns. Já a Menina, ela não tinha nenhum traço valiriano aparente. Então, é o único precedente que a gente tem em toda a história de Game of Thrones que a gente pode falar que alguém que não tenha o sangue do dragão possa ter domado dragões. O problema é que, como ela seria a única exceção, a regra acaba se invertendo. Então, assim, não tem como provar que ela seria uma Targaryen. Mas, como ela domou um dragão, a gente acredita que ela seja uma Targaryen, porque só Targaryens no mundo atual conseguem domar dragões. Uma coisa legal também pra gente falar é sobre a relação do dragão e seu cavaleiro. Porque o dragão, ele só vai ter um cavaleiro. Se aquele cavaleiro morrer, aí sim ele pode encontrar outro cavaleiro. E a mesma coisa vale pro contrário, é claro. O cavaleiro, ele só pode ter um dragão. Então, quando você vê a Daenerys com aqueles três dragões, ela domou um, que é o Drogon, os outros dois estão sobrando, ela não vai domar eles, ela não vai ter controle sobre eles. Ela só pode montar ele, mas se ele morrer, ela pode sim domar outro dragão. Então, o cavaleiro e o dragão estão ligados enquanto estiverem vivos um ao outro. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostaram. Se vocês não gostaram do vídeo, diz pra gente o que a gente pode fazer pra melhorar o vídeo, pra que você comece a gostar e a assistir os vídeos aqui sempre com a gente. Acessem o blog, a gente não fala sobre teorias lá, mas a gente fala bastante sobre Game of Thrones, sobre várias outras coisas. The Walking Dead, Marvel, DC Comics, filmes em geral, mais séries, etc. A gente tem várias críticas, etc. Então, acessem lá pra vocês conferirem tudo isso. Lá a gente tem muitas notícias, muita coisa legal que você vai curtir. Segue a gente no Twitter, curte a nossa página no Facebook. Fiquem conferindo o canal toda semana, que a gente atualiza duas vezes. Terça-feira, notícias. Quinta-feira, destrinchando Game of Thrones. Toda semana você vem dar aquela conferidinha marota aqui pra você continuar acompanhando a gente. Muito obrigado e até a próxima.